. . . . . . . . . eu botei parte para comprar uma gada manda essa daí doido mandando essa porra do meio aqui ela vai sair do meio tu vai perder uma bicha acaba da coisa vai filmar olha que coisa linda a outra linda a outra linda a outra a outra a outra tudo no padrão de só a outra linda 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 a outra linda